Esse pudim é simples, não precisa ir ao forno, fica com uma aparência ótima e é delicioso. E aí família, tudo bem? Bem-vindos ao canal Receitas do Tales. E hoje eu trago pra você uma receita super fácil de fazer, que é um pudim de leite ninho, que não precisa ir ao forno, que fica sensacional. E essa é uma ótima opção pra você fazer de sobremesa no almoço de domingo, que eu tenho certeza que será um sucesso. Então fique comigo até o final do vídeo pra eu te ajudar a fazer essa delícia. E quer ter acesso a mais conteúdos como esse? Então não deixa de inscrever-se no canal, ativar o sino pra receber todas as novidades com prioridade. E me sigam também nas redes sociais, arroba Receita do Tales, que lá além de culinária, também mostra um pouco da minha vida pessoal. E agora, venha comigo para a receita! Utilizo uma lata de 395 gramas de leite condensado, 50 ml de leite, 50 gramas de manteiga derretida, 200 gramas de leite em pó, uma caixinha e meia de 200 gramas de creme de leite e um sachê de 24 gramas de gelatina sem sabor. Pode ser em color ou com cor, vale da sua preferência. E a lista dos ingredientes está na descrição do vídeo. Começo hidratando a gelatina em pó com 5 colheres de sopa de água fria e deixo descansar. Enquanto isso, no liquidificador eu coloco o leite condensado, o leite, o creme de leite, o leite em pó, a margarina derretida e deixo bater por 2 minutos. Levo a gelatina para o micro-ondas para esquentar por 15 segundos, mas se quiser fazer no fogo, também pode, só tem que tirar antes de começar a ferver. E despejo no liquidificador e deixo bater por mais 1 minuto. Não deixa de clicar no gostei, que é o famoso like, que isso ajuda muito para o crescimento do canal e é de graça. Agora, transfiro os ingredientes batidos para uma travessa untada com um pouco de óleo e as dimensões da forma estão na descrição do vídeo. E levo para gelar de um dia para o outro. Com um pudim consistente, passo a faca nas laterais e no meio para não agarrar e desenformo. Para fazer a calda, eu utilizo 80 gramas de chocolate em barra ao leite e meia caixinha de creme de leite. E levo para derreter no micro-ondas, onde fica por 25 segundos. Despejo todo o chocolate por cima e me diz aí nos comentários de onde você está me assistindo, ou o que você achou da receita, ou alguma dica, que além de eu te conhecer melhor, isso me ajuda muito. Finalizo com um pouco de leite em pó por cima e olha que delícia! Vale muito a pena você compartilhar essa receita com a sua família, com os amigos, que eu tenho certeza que todos vão gostar muito. Vale muito a pena você fazer na sua casa uma receita simples, muito fácil de fazer e fica com uma ótima aparência. Essa é uma ótima opção para você fazer uma sobremesa do almoço de domingo. Muito obrigado pela atenção, fica com Deus e fé para tudo, família! E aí E aí E aí E aí E aí E aí